Olá, em busca do corpo perfeito, muita gente recorre aos inibidores de apetite. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é um dos maiores consumidores desse tipo de remédio. No ano passado, a Anvisa cancelou o registro de três medicamentos para emagrecer e impôs um rigor maior para a comercialização da sibutramina, que sem controle pode trazer problemas como aumento da pressão arterial. Como emagrecer com saúde? É o que nós vamos saber aqui no NBR Entrevista com Márcia Gonçalves de Oliveira, coordenadora do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados da Anvisa. Tudo bem, Márcia? Como vai? Oi, Carla. Tudo bem? É um prazer recebê-la aqui no NBR Entrevista. Igualmente. Nós agradecemos a oportunidade de poder compartilhar com vocês o nosso trabalho. Márcia, então para a gente começar, hoje há uma banalização dos inibidores de apetite? Vocês avaliam assim? Carla, durante os anos de 2004 até 2006, a Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, que é da Organização das Nações Unidas, apontou o Brasil como sendo o maior consumidor de medicamentos, de anfetaminas do tipo emagrecedor. Então isso foi uma preocupação realmente muito grande, porque se estava havendo um consumo tão alto, a gente começou a se fazer algumas perguntas. Será que de fato estava sendo utilizado para as pessoas que deveriam realmente, que tinham indicação para usar esse tipo de medicamento? E a que conclusões vocês chegaram? Nós, na verdade, precisamos de intervir e nesse contexto, além das mudanças regulatórias, nós tivemos também, a Anvisa teve que implementar um sistema que você citou no início, que é o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, que passou a receber dados da prescrição e do consumo desses medicamentos, porque até então, até no ano de 2006, a gente não tinha o controle, mas não tinha o dado, porque esse dado de consumo em farmácias e drogarias era registrado em livros, então isso não chegava até a autoridade sanitária. Então, somente a partir de 2007, é que a Anvisa tem a informação, quase que em tempo real, daquilo que está sendo prescrito e daquilo que está sendo consumido. E Marcia, quais são os riscos, então, da ingestão desses inibidores de apetite sem um acompanhamento médico, enfim, quais são os riscos? Olha, Carla, voltando no tempo e considerando os três primeiros que a Anvisa tirou do mercado, o principal risco, a principal preocupação que a gente tinha que ter era em relação à dependência física e psíquica, então as pessoas se tornavam realmente dependentes do uso, fora outros problemas, como por exemplo, a hipertensão pulmonar. Para a sibutramina, que você bem mencionou, que foi o que ficou realmente no mercado, a gente tem que ter sérias preocupações, porque os riscos, os eventos vão desde uma boca seca, uma mudança no ritmo intestinal, até mesmo o aumento da pressão arterial, e isso é gravíssimo, por exemplo, para aqueles pacientes que já têm esse quadro, ou para um paciente que teve, por exemplo, um acidente cardiovascular. Então, as principais consequências para a sibutramina, por exemplo, são em relação a eventos cérebro-vasculares, por isso que você tem que ter uma série de cuidados para a utilização desse medicamento. E como é que fica a comunidade médica nessa situação? Porque também a responsabilidade é deles, né? Claro, é uma responsabilidade compartilhada, né? Então, a comunidade médica, ela realmente tem que se preocupar em fazer realmente todo um histórico, um estudo de avaliação desse paciente, para verificar se realmente esse medicamento é indicado para esse paciente, avaliando desde as doenças que esse paciente pode apresentar, medicamentos, outros que eles estejam utilizando no momento que ele começa a utilizar a sibutramina, e principalmente fazer um acompanhamento constante. Eu estou falando da sibutramina porque é essa que está no mercado agora. Ele tem que avaliar, por exemplo, se esse paciente está tendo uma resposta, porque se ele não tem uma resposta ao longo de três meses, por exemplo, se ele não consegue perder dois quilos, por exemplo, ao longo de três meses, fazendo uma indicação, ele tem que suspender ou realmente adaptar a dosagem que está sendo utilizada, tem que fazer uma avaliação constante da pressão arterial também. Então, precisa de fazer esse monitoramento. Então, a responsabilidade do prescritor, ela é compartilhada com o paciente, mas ela é realmente muito grande. E esse remédio é só com receita médica? A receita fica retida na farmácia? Como é que é? Sim, é só com receituário médico. Hoje, para a sibutramina, inclusive, quando aumentou-se o rigor, uma das medidas que se tomou é que, além do paciente apresentar a receita médica, que vai ficar retida, ele também tem que apresentar um termo de responsabilidade que acompanha essa receita, que também vai ficar retido na farmácia. E desde quando vocês estão com esse procedimento? Isso desde dezembro de 2011, quando os outros foram retirados do mercado e ficou só a sibutramina. Então, hoje, se você vai adquirir esse medicamento, além da receita, tem que ter o termo de responsabilidade. Documentos que devem ficar retidos para fiscalização em loco. E com esses dados também informados para a Anvisa via sistema SNGPC. Agora, quando é que os inibidores de apetite podem realmente ser utilizados? Em que casos? Vamos falar da sibutramina, que está. A sibutramina, por exemplo, ela só é indicada para pacientes que têm índice de massa corporal, acima de, é o IMC, que você com certeza tem familiaridade, maior ou igual a 30 miligramas por metro quadrado. Outra situação, para pacientes que não apresentem cardiopatias graves, por exemplo, arritmia, taquicardia. E ele é utilizado, Carla, também associado a mudanças de hábitos de vida. Prática de exercício físico, dieta. Prática de exercício, dieta, uma alimentação mais saudável, porque sozinho não vai resolver. Não faz milagre, né? Exatamente. Bom, recentemente vocês publicaram um estudo sobre o uso dos inibidores de apetite aqui. Qual foi o resultado? Chamou a atenção? Sim, foi um estudo, um tipo de estudo de utilização de medicamentos que usou um modelo, para você entender, eu vou, imagina uma tabela. Do lado direito você tem uma variável que é o consumo de inibidores de apetite, que é uma variável a ser explicada. Do outro lado, você tem outras variáveis que tentam explicar esse consumo. Então, o que esse estudo mostrou? Que há algumas distorções e isso tem que nos levar a algumas reflexões. Por exemplo, nós identificamos que esses medicamentos, os inibidores de apetite, é bom lembrar que o estudo foi feito no período de 2009 a 2011. Nesse período, houve um consumo repetido dos inibidores de apetite. As pessoas acabam fazendo o uso contínuo. Então, o estudo mostrou que 79% do uso depende do consumo passado. E, na verdade, esses medicamentos não são indicados para... Para o uso contínuo, faz mal. Então, esse é o primeiro ponto extremamente importante que o estudo mostrou. Outra situação é que, como eu estou tentando usar variáveis descritas na literatura para explicar esse consumo, nós identificamos, por exemplo, uma outra coisa que chamou bastante atenção e que não é recomendado, é o consumo casado desses medicamentos inibidores de apetite com outros medicamentos. Por exemplo... Quais seriam os riscos disso? O antidepressivo. O ansiolítico pode potencializar, pode ter danos, por exemplo, para o sistema cardiovascular, né? Então, se você está fazendo o uso de medicamentos que agem também no sistema nervoso central, eles não poderiam ter esse consumo casado. Uma outra coisa que chamou a atenção no estudo é que, à medida que você aumenta em 1% o número de obesos, ocorreu uma diminuição do consumo de apetites. O que você esperaria? Que quanto mais obesos, maior a utilização. E aí a gente se pergunta, será que de fato as pessoas que deveriam estar utilizando o inibidor de apetite, está usando? É uma reflexão importante de se fazer. E uma outra constatação extremamente positiva que nós tivemos é que, quando se consome, quando se aumenta o consumo de 1% de frutas e hortaliças, que você tem realmente uma diminuição do uso de inibidores de apetite de 4,3%. Então, isso nos mostra realmente que a adoção de hábitos saudáveis realmente contribui para que você não precise lançar a mão dessas alternativas medicamentosas. Bom, Márcia, o que vai ser feito com o resultado dessa pesquisa? Bom, a gente pode pensar em várias coisas. A primeira coisa é realmente difundir para quem realmente pode orientar o consumo seguro desses medicamentos, que é difundir esse estudo para a classe médica, também para a classe que dispensa o medicamento, que são os dispensadores, que são os farmacêuticos. Isso realmente representa para os gestores da Anvisa, que a gente tem que realmente desenvolver um trabalho de educação sanitária com os pacientes para que realmente só se faça o uso quando acompanhado e da forma indicada, para que esse paciente não corra outros riscos que não sejam expostos a riscos desnecessários. Você ia falar que quando o emagrecimento é rápido demais, fica mais fácil voltar a engordar de novo, né? Exatamente, porque se você não adota isso de forma séria, associada a outros fatores que podem te ajudar na perda de apetite, gera aquele velho efeito, que é o efeito sanfona, e você vai acabar ganhando o dobro de peso que você conseguiu perder, né? Só com a utilização do medicamento. Então, emagrecimento rápido, com remédio proibido, as pessoas têm que fugir disso aí? Tem que fugir. E principalmente, Carla, a maior preocupação que a gente tem hoje é que eles ainda possam ser adquiridos mesmo depois da preocupação da Anvisa, porque a gente tem ouvido falar de algumas práticas que estão aí, a população tem que ficar muito atenta, não pode comprar medicamento sem ser com a prescrição médica, recebendo a orientação do farmacêutico, né? E no estabelecimento que realmente seja autorizado pela vigilância sanitária. Quais são os passos para se emagrecer com saúde? Primeira coisa, adotar hábitos de vida saudável, né? Exercício físico, acompanhamento médico. Existem situações, assim, que parecem extremamente simples, mas, por exemplo, você, para utilizar um inibidor de apetite, é utilizar a sibutramina, por exemplo. Vai ter que, além de ser comprovadamente necessário para você, que isso se faz através de toda uma anamnese clínica, de exames laboratoriais, o descarte de outras patologias, como, por exemplo, se você tem o hipotiroidismo, tem que tratar o hipotiroidismo, porque senão você vai usar o medicamento para emagrecer, mas está com outro problema hormonal associado. E, associado a tudo isso, realmente hábitos saudáveis de vida. E sempre com o auxílio de um médico, né? Sempre com o auxílio de um profissional. Até para a prática do exercício físico, né? Prescritor também, porque de repente não está indicado para você. Ou vai te trazer um problema associado maior, né? Do que até só a obesidade. Tá certo, então, Márcia, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos a oportunidade e ficamos à disposição. Mais uma vez, muito obrigada. Outras informações na página da Anvisa. Já para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.